Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de regresso às aulas e ao trabalho, comida tem lata. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu ponderei muito antes de trazer aqui ao canal. Mas eu acho que afinal, o mais giro é nós lutarmos com nós próprios, certo? E não ter medo de misturar os nossos tesourinhos. E é isso mesmo que vai acontecer hoje, portanto se estão curiosos para saber o que aí vem, catinem por aí. E o que são os meus tesourinhos, perguntam vocês. São então fotografias que eu tenho vindo a acumular ao longo dos anos. Eu fui sempre uma pessoa que tirava muitas fotografias, que guardava tudo no disco externo e portanto tenho lá muitas coisas. Numa última vez, numa última pesquisa pelo meu disco, deparei-me com fotografias da minha altura do secundário e muitas postes que eu hoje em dia só penso como é que eu fui capaz de fazer alguma vez aquilo para uma fotografia que eu ponderei por nas minhas redes sociais. Sabem que as redes sociais antigamente não eram o que são hoje, mas havia mínimos, não é? E pronto, estas fotografias acho que são as piores postes que vocês algumas vezes podem tentar fazer para as vossas redes sociais e portanto eu aproveitei o meu exemplo, os meus maus exemplos, para vos mostrar então aquilo que não devem fazer e também rir aqui um bocadinho. E vocês podem rir das minhas seguras, eu não me importo, nós já passaram alguns anos e não havia aquela perfeição que agora se procura muito nas fotografias de ter aquele ângulo, de ser aquele sítio com aquela roupa, estão vendo? E o que eu vos vou mostrar a seguir vai provar isso mesmo. Portanto, sem mais demoras, vamos à primeira foto. E em 3, 2, 1, e eis que vai aparecer a primeira foto. É isso mesmo pessoal, então não vamos falar do ângulo desta foto porque o ângulo está terrível, é aquela coisa que hoje em dia odeio que é ver-se muito chão e de repente estou eu lá ao fundo e eu pareço tipo uma minhoca. Esta é uma foto que eu não vi há muito tempo, tirando a última vez que a encontrei no disco lá, mas que fiquei muitos anos sem ver e a primeira reação que eu tive foi 1, estava com medo, 2, estava a brincar a escondidas, 3, estava a pousar para um quadro. É porque eu acho que nada justifica aquela posição. Isto é uma foto que eu tirei no Alentexlam perfeitamente e nos tempos em que eu era a menina dos ténis Berg. No vídeo anterior eu disse-vos que deixei de usar as sapatilhas quando entrei para o secundário e é verdade porque esta foto que foi tirada já tinha feito a matrícula, portanto já estava oficialmente no secundário, mas ainda não tinha ido para as fotos, ou seja, foi nas férias de verão. Eu acho que o que eu retiro desta foto é que está tudo mal. Vamos agora para a segunda foto pessoal, que é nada mais ou menos do que mais um jogo das escondidas. Pelo menos assim parece. Eu acho que estas fotos foram tiradas nas mesmas férias para dizer a verdade e pronto, eu estou com um ar super misterioso, super desprevenido, mas na verdade eu sabia obviamente como estavam a tirar a foto e julgava naquela altura que esta era uma boa pose para uma fotografia. Não tenho muito a contar sobre esta foto, é mesmo só o facto de ser estranho ou estar a espreitar por uma árvore com um ar misterioso e pronto, infelizmente ou não, esta não foi a única foto desta sessão. Vou mostrar-vos mais uma. Nesta altura eu diria que estava com medo de ser apanhada, portanto desviguei-me um bocadinho para trás, mas sempre com um toque obviamente a pensar na fotografia. E é só isto pessoal. E se vocês pensam que as selfies são uma coisa recente, desenganem-se, porque a Miratelata, quando ainda nem sabia quem era, a Miratelata lançou esse mood, quer dizer, não lancei esse mood, lancei só internamente para mim, porque eu nunca partilhei estas fotografias com ninguém, estou a fazê-la pela primeira vez aqui no canal do YouTube para vocês, mas basicamente eu estava no carro e lembro-me perfeitamente, isto era o carro do meu irmão, ele tinha acabado de tirar a carta há pouco tempo, tinha ido fazer qualquer coisa e o que é que eu fiz enquanto estava à espera dele? Pousei a minha máquina, uma máquina assim cinzenta, bem pequenina, que obviamente não dava para ver o ecrã, não estava a ver, não sabia o que é que eu estava a fazer. E talvez por isso tenha sido este o resultado. Eu gosto muito de fotos tiradas de baixo, mas quando estou mais longe, porque dá uma sensação de que eu sou mais alta do que aquilo que realmente é a realidade, neste caso o ângulo não me favorece muito, até porque, enfim, só se vê as pegas do carro e depois um cabelo, minha carinha, ainda é muito novinha e eu tinha a pera nesta altura, dá para perceber ainda mais ou menos. Não gosto muito desta posse e eu digo-vos uma coisa pessoal, ainda vai piorar. Esta também foi uma altura em que eu estava muito virada para o mundo da moda, de ser modelo, tirar fotografias, portanto, além de eu estar numa agência onde fiz muitos cásseis e ainda alguns trabalhos com modelo, eu também fazia sessões com amigas aqui na minha zona, portanto, eu vou mostrar-vos uma foto desta sessão. Aqui está ela pessoal, portanto, muito confiante, assim, com as mãos aqui, era uma coisa que se usava muito na altura e que se usa ainda, e depois com o cabelo assim e como vê, eu tinha um cabelo super volumoso nesta altura. Não é, posso ser má, mas não sei, todo o contexto da foto, hoje em dia, não me agrada, portanto, digam-me aqui em baixo nos comentários, se era uma posse que vocês fariam ou não. Ah, pessoal, entretanto, desta sessão eu encontrei mais algumas fotos e terei que colocar aqui uma, em que eu estou assim mais normalzinha, para vocês perceberem que eu não andava sempre armada em modelo, portanto, aqui estou eu, sendo uma pose muito simples, ao pé do rutejo, a sorrir, e depois outra em que eu não sei porquê guardei estas fotos, porque esta foto é aquele tipo de imagem que nós apagamos quando passamos tudo para o computador, porque não tem ponta para outro espeque, mas pronto. Eu, não sei porquê, guardei, provavelmente só para este vídeo e para vos mostrar aquilo que vocês não devem fazer numa fotografia. Pessoal, agora é o momento em que eu vou revelar, talvez, aquela fotografia de que eu mais me envergonho. Agora eu tenho que mostrar, porque não tem jeito nenhum. Na fotografia eu estava assim, portanto, isto era uma coisa que eu fazia muito, e estou meio a tapar a boca, mas ainda assim, o acne, o aparando tapar a boca, tudo isso não se equipara ao facto de eu estar numa pose em que mais parece que estou a fazer xixi no meio da praia. Portanto, esta fotografia foi uma água de cristalina, foi tirada na rábia, podia ter tudo para correr bem, porque o cenário era incrível, mas eu decidi, então, agachar-me e fazer isto. E, se calhar, melhor passar-me já à frente. Depois de jogar à escondidas, à apanhada, de parecer que eu mais estava a fazer as necessidades, não é? Desta vez, o que parece, pessoal, é que eu estava com uma grande dor de cabeça ou prestes a desmaiar, porque esta foto que eu gostei de mostrar foi tirada também no Alentejo, era aí que eu fazia as minhas grandes sessões quando ia para a casa dos meus avós no Alentejo. Basicamente, eu achei que seria giro encostar a cabeça a uma espécie de pilar que havia num jardim e ficar assim, quase que adormecida. Isto é definitivamente uma fotografia que vocês não devem tentar em lado nenhum. É porque, eu juro, pessoal, esta pose lembra-me apenas de um momento da minha vida. A única vez que eu desmaiei, fui fazer análises, cheio das análises, mas a minha mãe foi multibanco. Eu estava um bocadinho tonta, encostei a cabeça mesmo como estou na foto e ia agarrar no cabelo e caí para o lado. A diferença desta foto é que foi pensar por mim fazer isto e não foi por acaso. Pronto, agora que eu percebi, eu menti-vos, pessoal. Aquela fotografia que eu vos mostrei na praia não era a minha pior foto do secundário. Na verdade, a foto que eu vos vou mostrar agora lembro perfeitamente. Eu e os meus amigos tirámos esta fotografia, sou só eu, mas pronto, só dizer, toda a gente estava lá. No décimo ano, no jantar da turma, portanto, estávamos no final do décimo ano e eu parecia mesmo que não percebia o conceito de fotografia, de uma boa fotografia. Mais uma vez, eu pareço estar com medo, super assustada. Parece que vai parecer o bicho papão, porque não há outra forma de explicar porque é que eu fiz isto. Para já é uma foto à noite. Eu hoje em dia raramente tive fotografias à noite. Quer dizer, a não ser que seja só para mim e para guardar, obviamente, mas é uma fotografia que eu queria realmente com qualidade, para me terem alguma coisa. Eu não tinha hora que as fotos ficam sempre muito estranhas ou nós ficamos muito brancos ou naquela altura ficávamos com os olhos vermelhos. Era uma coisa muito habitual e que só mais tarde é que eu aprendia a tirar os olhos vermelhos, não é? E então ali estava eu agachadinha com medo de alguma coisa e, pessoal, isto ainda vai piorar porque há muitas fotos desta sessão. Como se não bastasse a foto a ser má, eu tirei uma assim ao olhar ainda mais para cima. Portanto, o meu medo não era um bicho papão. O meu medo era que viesse um alien direto a mim. Mas vai piorar ainda mais. Eu não me lembro exatamente quem foi a pessoa que me tirou estas fotografias. Acho que foi um amigo meu chamado André, era meu colega de turma. Mas mais parece que eu pusei a máquina em algum lado e tirei a foto a mim própria porque para isto acontecer, ou seja, uma foto a cortar-me a cabeça, a cortar-me os pés, mais uma vez agachada e não sei esconder-me de alguma coisa, pessoal. E esta foto aqui, a seguinte, ainda é pior. E se calhar o melhor é acabarmos com esta sessão porque eu acho que isto não tem volta a dar. Vamos agora então para a última fotografia que eu encontrei nos meus tesourinhos do secundário e que são poses que eu acho que vocês não devem replicar em casa, na rua ou onde quer que seja. Acreditem, eu sou a favor de fotografias ao pé de carros giros. Eu acho que pode dar um cenário incrível. Mas quando eu falo em carros giros e numa fotografia incrível, não é bem isto. Não é bem uma fotografia tirada à noite, encostada a um mini que está no meio de outros carros e então encostada assim com o meu vestido da Bershka que eu adorava na altura e pronto, como vêem, acho que tem um olho branco, um olho vermelho, não percebo bem. Mas foi uma fotografia que simplesmente não correu bem e que portanto está neste leque das minhas piores poses de fotos do secundário. E pronto, pessoal. Estas foram então as fotografias que eu quis partilhar com vocês. Aquelas que eu diria que são as minhas piores fotos, as minhas piores poses da altura do secundário. Porquê que eu decidi fazer este vídeo? Porque sim, porque acho que é giro partilhar com vocês mais que não seja para se rirem um bocadinho depois de um dia de aulas, depois de um dia de trabalho. Algumas eu acho que são mesmo muito engraçadas e não sei o que é que me passou na cabeça para fazê-las. Mas acho que também é giro ter estas fotos para recordar agora porque eu própria me rio das minhas figuras. Eu gostava muito que vocês me dissessem aqui embaixo nos comentários se tem alguma fotografia do género, qual foi a pose mais de 30K vezes fizeram numa fotografia. E pronto, se gostarem deste vídeo, claro que um gosto. e não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!